E aí galera beleza dessa vez uma boa notícia sobre a data se ela voltou né ela começou a contabilizar aqui de novo de duas semanas para cá ok vou mostrar aqui é um vídeo que eu fiz né que a data se não paga mais no Brasil eu tava ali com 20 dólares ali na data se né porque ela tinha parado de pagar né porque ela mandou e-mail aí para a gente para mim para várias pessoas aí né e falando né que tinha pausado o serviço né para quem era usuário no Brasil ok para quem não conhece a data se eu vou deixar um vídeo aí no final né para entender como funciona então ó tá aqui né quando eu fiz o vídeo né faz três semanas né fazer um tempo que ela não tava pagando já e eu parei nos 20 dólares né eu vou aqui na minha página atual aqui né no saldo atual eu tô aqui com 24 dólares então faz duas semanas que ela tá pagando sendo que ela paga mais ou menos é dois dólares por semana né e quando tiver 30 dólares aqui eu posso sacar esse total reino aqui é que eu já fiz um saco de 30 dólares tá então 30 mais 24 54 ok é eu fiz o saco para Pioneer tá aqui ó teve um dólar de taxa né e tem um tem 29 dólares aqui na Pioneer esperando receber tá aqui escrito aqui a prova aqui de pagamento data-se né meu nome aqui e 29 dólares ok o saque mínimo da Pioneer é de 50 dólares beleza por isso que eu não saquei ainda aqui ó bom mas vamos lá a data-se então né como mostrei ela voltou a pagar e faz duas semanas então quem desinstalou aí é só instalar de novo e entrar com o seu login e senha Ok quem ainda não conhece eu vou deixar o vídeo dá uma olhada aí como funciona né e é só é uma extensão que o que a gente deixa aqui tá instalado aí né ela fica monitorando nosso tráfego e tal beleza até uma atualização aqui dela minha apps né ela já vinha antes né para você se conectar com o Twitter e o YouTube agora com você também consegue conectar com o reddit né se você navega no reddit né eu tenho uso no reddit para algumas coisas então eu tenho essas três redes aqui que eu posso navegar né e com isso talvez ganhe um pouquinho mais ali né acelera os ganhos ali então vídeo é só isso né só para avisar aí né então é isso galera obrigado por assistir mais esse vídeo até o próximo vídeo valeu